E aí gente, essa aqui é a Jéssica Oi gente A gente tá nesse lugar feio pra caramba Feio e molhado Aquela linda eu vou fazer hoje Vou de um ensaio com ela A gente tá nesse lugar De volta pra São Paulo Terminamos o ensaio Como vocês viram aí Algumas fotos agora no vídeo E a Jéssica aqui, nossa modelo Tá maravilhosa O que você achou, Jéssica, do ensaio pra você? Como é que foi a experiência de ser fotografada por mim? Meu, foi muito legal Foi muito melhor do que eu esperava Foi meu primeiro ensaio Externo mesmo O ar livre E o fato de ter sido numa cachoeira Acho que foi muito especial Você queria muito, né? Eu queria muito E foi mais do que eu esperava Assim, a composição das fotos Com as roupas E com as orientações Sabe? Eu acho que A gente teve uma sincronia legal Uma sincronia bacana E eu acho que isso é muito importante Sabe? Pra foto ficar Ficar bacana E doir bem Então assim, gente Vale muito a pena Foi muito bom E super recomendo, gente Vale muito a pena A gente sai assim Se sentindo linda e maravilhosa É, isso que eu gosto de ter Tá, na verdade Esse é o meu objetivo Não é fazer um ensaio Pra eu me sentir bem Eu quero que a menina A pessoa Que se sinta Que a Jéssica é linda Maravilhosa Tipo Imagina E ela precisa realçar isso Mostrar pra todo mundo Mas vale muito a pena É muito legal Agora são sete e meia E a maquiagem tá intacta Que a Thaís Rocha fez E eu tô gravando esse vídeo Porque eu realmente fiquei impressionada Com o capricho dela Com a qualidade da maquiagem Ela fez uma maquiagem à prova d'água Colocou cílios postiço E tá durando até agora Assim Então Eu queria super recomendar O trabalho dela pra vocês E é isso Gente, até eu como fotógrafo Tenho que elogiar Sabe Não é nem propaganda nenhuma Só elogio isso é bom Porque geralmente A maquiadora exagera Sabe Ela soube preservar os traços Da Jéssica Que já são bonitos Então não precisa exagerar Ela só realçou Cuidou da pele dela A palha dela tá super macia Exatamente Ela utiliza os produtos certos Sabe E eu queria uma coisa Que fosse mais leve Como a gente fez um ensai Numa cachoeira Eu não queria uma coisa Muito carregada Tanto que o batom Eu passei depois O batom vermelho Mas ela fez uma coisa Bem leve Nos olhos Fez um degradêzinho Colocou cílios postiço E enfim O resultado foi ótimo As fotos ficaram maravilhosas Depois a gente vai estar Divulgando pra vocês E é isso Eu queria super recomendar O trabalho dela E deixar um beijão aí Tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau